Olá galera, sua tribe, bem-vindos ao nosso canal, são um e meia da madrugada, estou aqui no camping, estou aqui mais um bushcraft wild first master, aqui na serra catarinense, o camping está indo bem, está tranquilo, que sono galera, que sono galera. Aqui sono, está muito boa, a noite está muito legal, está muito tranquilo, olha aí, isso aí galera, só try mais um bushcraft wild first master, aqui na serra catarinense. Deixa eu gostar da defesa, deixa eu olhar com cuidado aqui, porque de repente pode ter alguma cobra espreitando, vamos ver, olha aí, está vendo galera? Olha aí, está vendo só? Está vendo? Estou olhando com calma para ver, ali está o fogareiro. Olha aí, está vendo? viu só olha o frio é isso aí vamos voltar aqui pra dentro do mato tá legal tá indo tudo bem só acordei pra filmar os mosquitos olha os mosquitos aí estou acampando aqui do lado de um de um pântano mas é uma área fechada sabe é um pântano que passa bem numa área fechada sabe mas enfim galera tá tudo tranquilo né um campo suave na nave bem de boa ressaltando é claro que é um campo bem wired mesmo é uma floresta bem selvagem mas tá indo tudo bem não é não teria um bicho arrondando aqui vou só posicionar melhor o saco plástico aqui é isso aí galera agora é só daqui a pouco vai vai amanhecer né e assim eu vou realizando aí mais um bushcraft wild aqui no nosso canal no canal quando eu encerrar o vídeo quando eu encerrar o vídeo eu vou fechar bem o saco aqui né só posso ir só posso ir uma pequena abertura só pra eu estar respirando vai ter que fechar tudo por causa das aranhas dos escorpiões das cobras mas enfim tá tudo tranquilo galera tá tudo tranquilo tudo suave na nave né apenas com muito suave isso aqui que eu não posso fechar tem que fechar isso aqui pra acabar o vídeo aqui vou fechar tudo direitinho né e aí continuar dormindo porque a noite o sono tá muito tranquilo tá muito suave isso aí galera isso aqui é mais um bushcraft wild aqui do canal e assim eu vou vou ficando aqui de boa nessa noite nessa noite maravilhosa aqui na Serra Catarines é isso aí agora tentar localizar a lanterra aqui é isso aí galera deu uma acordada pra gravar esse vídeo né vou filmar um pouco a noite pra galera ver como que é mais ou menos o cenário e assim vai indo tá tudo tranquilo tudo de boa e o que eu quero mesmo aqui é dormir eu quero dormir mais um pouco tô muito sono agora eu vou fechar tudo aqui vou arrumar melhor esse saco plástico que eu tenho que deixar tudo bem fechadinho e assim eu vou continuar aqui nem uma cobra nenhum animal selvagem eu ouvi apenas um barulho aqui perto mas foi bem rápido de repente é um bicho passando mas não ficou só andando rondando né foi bem tranquilo e é isso galera noite tranquila suave bem bem tranquilo então é isso galera sua train espero que tenha gostado vou deixar meu pixel aqui na descrição caso vocês queiram apoiar o projeto tá ok forte abraço fiquem com Deus tô com sono e até breve valeu galera fui tchau tchau